A família Simpsons é uma família da televisão norte-americana. A mãe chama-se Marge. Ela tem cabelo comprido e azul. Usa vestido verde, colar e sapatos vermelhos. Ela é dona de casa. O pai chama-se Homer. Ele é careca e tem barriga grande. Ele usa calças de ganga e camisa branca. Ele trabalha numa fábrica. Eles têm três filhos. Um filho e duas filhas. O filho chama-se Bart. Ele usa t-shirt vermelha, calções azuis e ténis azuis. As filhas chamam-se Lisa e Maggie. A Lisa usa vestido cor de laranja, sapatos cor de laranja e um colar branco. A Lisa também é estudante. A Maggie ainda é bebê. Ela usa vestido azul e laço azul na cabeça. Ela tem uma xuxa vermelha na boca. Esta família tem dois animais de estimação. Um cão e um gato.